Música Conexões, conexões Música O boom da internet veio com a avalanche de novidades Além de abrir o mundo da informação, nós podemos escolher essa informação Pois temos acesso a tudo o que imaginamos Esse acesso dita comportamento, gostos, moda, vocabulário No quesito musical não é diferente Milhares de bandas e cantores postam seus vídeos na internet divulgando seu trabalho Mas a internet influencia até que ponto o lado cultural da música? Isso é bom ou ruim? E é isso que vamos conversar hoje com o Douglas Borges Que é cantor, diretor executivo da Deodatos e músico Boa noite Douglas Muito obrigada por estar aqui hoje no nosso primeiro programa Conexões Não, eu que agradeço o convite, imagina Então, hoje vamos falar sobre a música na era digital Como a internet veio como um boom na vida das pessoas Ela dita moda, dita estilo, comportamento e tudo Inclusive, influencia também na música Você que trabalha com a banda Deodatos Que faz shows e animações em festas Também, inclusive, trabalha sozinho, faz show sozinho Como você analisa o mercado musical hoje em dia? Então, há alguns anos já Que eu trabalho só com a Deodatos Antes eu trabalhava como DJ também, separado Fazia alguns trabalhos com a Deodatos E alguns trabalhos como DJ Animando algumas festas E mais há alguns anos, há uns 3 anos para cá Que eu trabalho só com a banda Deodatos Que a banda Deodatos é um projeto nosso Que é meu e do Anderson Mais conhecido como Guell E a gente já vem trabalhando há muitos anos com a banda E eu acabei não fazendo mais Não disponibilizando mais o DJ Separado da banda Então fica só A contratação que eu faço agora Quando sou contratado para tocar como DJ É DJ e banda Justamente para dar mais força Nessa questão dos eventos De formatura, muita formatura que a gente toca A questão do que você falou Do bunda que a internet deu para as músicas Para o lançamento das músicas principalmente Eu acredito que ele deixou muito mais acessível Não tem É acessível E qualquer um agora Qualquer pessoa Se a gente resolver agora compor uma música E colocar na internet E ela for boa Aí é que é o detalhe Se ela for boa As pessoas vão Vão curtir Vão Vai dar bastante views Né? Que a gente estava conversando anteriormente Antes de começar a gravação A questão dos views também Porque Dá uma quantidade grande de views Mas também não quer Na minha opinião não quer dizer Porque você assiste para dizer que não Talvez nem gostou Só assistiu e Assisto muita coisa Eu assisto tudo Que sai Então já tem A questão dos vídeos Os vídeos mais visualizados Eu visualizo também Então se um vídeo está sendo bem visualizado Ele vai ganhar um view meu Mesmo que eu seja Mesmo que eu olhe até o final E diga Não Não deu Né? Então Mas realmente Eu tenho que visualizar tudo O que acontece Para saber o que coloca na banda E o que não coloca Então tem muita coisa Que não presta Que a gente acaba colocando Pela brincadeira de colocar Né? Que é Por exemplo Ninguém pode hoje Achar qualidade No Lepo Lepo Exatamente Mas é uma brincadeira Que acaba colocando E no meio do evento No meio de uma formatura Que o pessoal Curtindo Toma um sentido Uma conotação diferente Mas não é o que eu vou Sentar para Pegar um vinho E escutar É Exatamente Daí eu vou escutar Outras coisas Mas assim Também O que eu estou escutando Em casa Tranquilo Né? Não vai ser o que a gente toca Num evento Numa formatura Que o pessoal Está tocando terror Né? Então Existem músicas Para variados momentos Que são as trilhas sonoras As músicas são trilhas sonoras De nossos pensamentos Né? Então não tem Ela leva a gente Para qualquer lugar E também leva Para o futuro Como leva para o passado Também Né? Então Douglas Nesse novo meio De divulgação De músicas Estão aparecendo Vários covers E várias interpretações Musicais De vários estilos Você acha que isso beneficia A música Ou Acaba prejudicando Então Eu acho que No sentido De prejudicar Eu não sei se É bem a A palavra Porque E beneficiar Também não Então Não é uma Se eu gravar um Beatles Por exemplo Não vai prejudicar A história que foi Do Beatles Se eu fizer um péssimo trabalho Também não vai prejudicar Mas vai me prejudicar Então Depende o que Né? Se você tem aí uma Uma Por exemplo De uma música Tá Eu gravei Eu tenho uma Única música Disponível No 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 YouTube Que o nome é Estarei lá É Estarei lá? Eu esqueci o nome da música Mas até o final Eu lembro Não Fala É Mas é Acho que é Estarei lá Enfim Eu já lembro o nome da música É Então Se alguém agora Ele gravar Que seja Que tenha um sentido E tenha Seja mais Tenha mais Poder É Aquisitivo Do que eu De divulgação E me roubar Essa música E resolver pagar Os direitos E tal Ela vai me prejudicar De certa forma Porque ela Ela pode pegar Minha música E E usar dela Para um sucesso dele Mas também Já começa Já me lança Como compositor Ou talvez Então É Então Ou no mínimo Ela vai me comprar Porque eu já Também já fiz música Sobre encomenda Sobre encomenda Então É Então Não sei se As pessoas escutam E não sabem Que é minha música Né Tudo bem que É ali Curitiba ainda Não é uma questão nacional De músicas Mas Mas foi sob encomenda Douglas Foi uma produtora De lá de Curitiba E a produtora falou Douglas Você é uma menina De Uma menininha De 14 anos De 13, 14 anos E que está sofrendo Por amor Falei Tudo bem Vem cá Escrevi a letra A gente compô Eu compus a letra A gente foi lá Fez o arranjo Gravou A menina gravou E lançou E está trabalhando E É Muito bacana Assim Esse trabalho Também Entende Porque daí A gente fez Novas amizades Novas É Mas não é uma questão Assim que seja Ah Esse é o meu trabalho E ele pegou E agora vai me prejudicar Entende Eu pelo menos Não vejo Dessa forma E não vejo Que a internet Pode prejudicar Nesse Nesse patamar Agora a gente vai ver Uma matéria Com uma galera Falando sobre O que acha Da música de hoje Se liga aí Ah Tipo Rungou bastante O Psy O Psy é uma banda Mais Brincalhona São mais Brincalhões Eles Já fui despejado Lepo 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 Tem música No carnaval Né É Daí ali no carnaval O pessoal ia pra baladinha Começava a tocar Daí pessoas Viu Daí foi pra outra Tocou também Daí acabou Se interessando Com isso Essa foi no perigo De carnaval Sucesso Agora Já estão esquecendo Hard and Shake Tipo Todo mundo Tuti tuti Era uma zoeira Só pro bocão Aí se eu te pego É Aí se eu te pego Um bom Feta pros Estados Unidos Uma música pode ser ruim E de tanto E ser engraçada E as pessoas vão lá Procuram E começam a ver Por ser engraçada Ou porque ela é legal Também Se um vê e um gosta Outro vai divulgar Vai compartilhar no Face E as pessoas vão vendo E vai divulgando Até que Às vezes Uma pessoa Que já é bem conhecida Uma famosa Pode ver Gostar também E ajudar essa pessoa Fazendo ela Dar uma crescida Tem que ter Um ensinamento Uma mensagem Que leva a vida Tem que passar Uma mensagem E tem que ter Tem que ter Uma música boa Não pode ser ruim Porque hoje em dia As músicas não estão Passando nada De sentimentos É É É só pegação Ou também O cara ainda não canta E só edita a voz Podem até não gostar Mas Tô vendo as pessoas Cantarem Que fica tipo Modinha Né? É Só tem um som O pessoal já gosta Mas se bem É que daqui a pouco tempo Eu já vou esquecer É Um mês O pessoal já esquece Para de ouvir Tudo bem Douglas É Na matéria O pessoal cita as músicas Que são modinha Que entram Entram na mídia E ficam um tempo E logo some Assim como também Tem os clássicos Então O que você acha que É possível fazer Para que elas Continuem na mídia Para que não Não aconteça De aparecer E de repente sumir Como se nunca Tivesse existido É inevitável Na minha opinião É inevitável Qualidade Da música Qualidade da letra É o que diz Se ela vai ficar ou não É auto seletivo Eu acho que Não sei se a gente Deve até se preocupar Com isso Porque tem muita gente Que critica Critica A música De modinha E Eu também critico Não Eu critico em partes Eu critico em partes Eu critico ela De ela ter existido Mas não me preocupo Porque A gente sabe Que é uma questão De tempo só E aquilo vai ser usado Em um determinado momento Eu tinha falado antes Do Lepo Lepo É É o carnaval E para o carnaval Serviu Está ótimo Do Lepo Lepo Eu até vou contar Como aconteceu A gente estava viajando E na van O pessoal Mas Douglas A gente vai ter que tocar Lepo Lepo Porque não sei o que Falei o que é isso E Lepo Lepo Não Porque a gente tem que tocar E assim que pegou o sinal No celular Aí eu procurei Olhei o que era Escutei E a gente colocou No celular E escutou E viu o que era Na noite A gente estava Iando fazer um show Em Papanduva Na noite Assim Na passagem de som A gente Fez Ainda As dançarinas Tinham escrito Para mim Assim No papel E Quando Durante a noite A gente tocou E do jeito que saiu Serviu Porque Lepo Lepo Entende? Do jeito que saiu Que saiu Deu E estava bom Já Porque a qualidade Não é difícil Não é nada Não é um Led Zeppelin Não é nada Nem o Beatles Nem Elvis Que você tenha Que tenha uma elaboração Muito maior Ou dedicar um tempo De estudo Do instrumento Para tocar Saiu Durou Durou o carnaval E agora Agora já entram Se tocar Você já Já é Fica chato É Você já Então A gente nem tocou mais E nem precisa mais tocar Porque as pessoas não vão pedir Porque nem lembram mais E a gente Dá a impressão Que passaram-se anos Mas não Os meses Isso é ótimo Não é questão seletiva Da música mesmo Agora Legião A gente toca até hoje Elvis A gente toca até hoje Timaya Toca até hoje São seleções Que tocam Deixa eu ver Algo Que a gente Por exemplo Não tem como Você entrar numa formatura Sem tocar I Will Survive Quer dizer Dos anos 70 Você pode ficar Pode Até tem uma história Bem interessante Que a gente Estava tocando E uma época Que a gente resolveu Mudar um pouco o repertório Fazer um negócio novo Porque era um aniversário De 15 anos E a gente pensou Não O pessoal não vai gostar Desses anos 70 Aí veio A menina Do aniversário E falou Vocês não tocam Aquelas músicas De formatura Eu falei A gente toca A gente toca Música de formatura Aquelas Whisky a gogô I Will Survive Essas coisas E eu falei Tá bem E a gente tava Com o repertório Todo pra fazer Um negócio novo Do que tava tocando E Lady Gaga E tudo mais Que a gente também toca Só que Acabou não Não usando tudo Porque teve que dar Espaço Pro clássico Isso é bom demais Douglas o papo Tá muito bom Mas vamos Finalizando o primeiro bloco Se liga aí Que tem mais Conexsois Conexsois